Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você calmar Então tu que é a nova amiguinha do meu namorado? Então tu é a Patricinha, a namorada dele? Quem tu pensa que é pra falar assim comigo? Eu sou boiadeira Vai encarar? Eu só vim descobrir porque o meu namorado não para de falar de ti Porque eu tenho Tenho o que? Chapéu e carinha de bebê Eu também tenho carinha de bebê, só falta o chapéu Só existe na minha cabeça E ele adora mulher de chapéu Mas ele nunca vai me trocar por uma fedorenta véia Como é que é? Fedorenta véia, vai fazer o que? Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Eu uso perfume importado Dolce Cabana E jamais trocaria por esse cheiro de mato Então tome essa bosta de vaca Vaca Ai que nojo, que cheiro é esse? Cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Fedorenta véia tu Vaca Pelo menos eu uso a maquiagem da mais cara Tô fedorenta Mas continuo linda E que tal trocar essa maquiagem agora? Como assim trocar a maqui... A maquiagem dela agora é poeira Poeira? Isso aqui é bosta de vaca Sou a vaca As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar